Eu já não sei como esconder Te amo e não consigo mais fingir Você me fez mudar Meu mundo agora é o seu E toda vez que eu cantar O verso é todo seu Eu tentei disfarçar Usei da distância eu fugi Mas o coração não se engana Com olhos que não sabem mentir Às vezes eu me pego parado Admirando você É tudo o que eu sempre quis Mas às vezes eu pensando calado Eu sei que não tem fim Que tudo continue assim Eu tentei disfarçar Usei da distância Usei da distância eu fugi Mas o coração não se engana Não Com olhos que não sabem mentir Às vezes eu me pego parado Admirando você É tudo o que eu sempre quis Se mais às vezes eu pensando calado Eu sei que não tem fim Parabéns Parabéns Caio Muita saúde Paz, amor, felicidade Nesse ano que o início Eu tive o seu orgulho Já que esse ano não deu É que o seu trabalho Seja cada vez mais reconhecido Que todos os seus objetivos Sejam alcançados E estaremos sempre aqui Para te apoiar Em todos os momentos Beijo, te amo Caio Feliz aniversário Tudo de bom Todas as suas sonhas Realiza Deus te abençoe muito Que você tenha muita paz E saúde Amor Que você tenha cozinha Que você tenha um sucesso 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 Então, enquanto mesmo Porque você merece Todas as bênçãos Que existe nesse mundo Tenho certeza Que esse novo ano Que começa Estava indo com o pé direito Que vai dar tudo certo Que vai ser um ano Inesquecível Para a gente E Para o São Paulo Também vai ser inesquecível Porque Você já sabe, né? O GLCN não aposentou Mas Eu tinha que ter aposentado, né? Mas... É, esqueci o que eu ia falar O GLCN não aposentou Mas O São Paulo 2015 Não vai vir com o pé direito Eu sei Que ele vai vir Bem ruimzinho Estou sentindo Que ele vai vir bem ruimzinho E dessa vez Sem pé frio Porque o pé frio Ficou em 2014 2015 Eu estou vindo com Com pele mais quente Do que Um fogão Sei lá Mas Eu tenho certeza Que está vindo bem quente Meu pé Aqui Vai dar tudo muito certo Aqui no São Paulo Bom Espero que você goste da nossa empresa E você merece um mundo Um mundo não Um trilhão e meio de mundos Coisas boas Só para fazer boas Porque você É o melhor do mundo Feliz aniversário Meu amor Te amo Caio Estou aqui para te desejar Um feliz aniversário Muitos anos de vida Saúde Alegria Que você consiga realizar Todos os seus sonhos Tenha um ótimo dia Aproveite seu dia demais Não esqueça da gente Que a gente está aqui Sempre com você Pode contar comigo sempre Cara Sou muito seu fã Muito sucesso Na sua vida Na sua carreira Fica com Deus Se cuida Feliz aniversário Parabéns